Música Silo de Vida aqui no DIT de hoje, agradecendo ao Caio pela gentileza de ceder o espaço para a gente Comigo, Wesley Felício, vem cá, e como é que foi então em relação a Noé? Ah rapaz, a história de Noé é aquela que eu digo a maior história da carochinha que existe na Bíblia Se não for a maior, para muitas pessoas, para mim é Porque você tem que imaginar o seguinte, um barco que naquele tempo se media em côvados Um côvado é a distância da ponta do cotovelo à ponta do dedo Fazendo as continhas já quando criança, eu gostava de matemática Na escola dominical, a professora disse que media tantos côvados de comprimento, de largura e altura Isso seria 150 metros de comprimento, 40 de largura e 35 de altura Se você prestar bem atenção, todos os animais da terra, pensando um pouco, dariam as 7.600 espécies na época Sem contar as extinções que tivemos, multiplicado por dois, bicho, não cabe dentro de um barco desse tamanho As dimensões seriam muito pequenas, né? Brincadeira? E um barco feito de madeira e betumado por dentro e por fora O betume é um material tóxico Exala um gás muito forte o betume E altamente inflamável Se você... e dentro tinha fogueira, segundo a Bíblia, tinha fogueira Realizade de ir em fogueiras para fazer os seus... Fazer comida, né? Comidas, né? Os seus alimentos, né? E se riscar um fósforo ali numa sala desse tamanho Com betume, meu amigo, vai dar a explosão E... É impossível E eu te pergunto em relação aos pastores evangélicos, a sua doutrina Você tem alguma coisa contra? O que seria esses seus posts em relação a esses falsos pastores, entre aspas, que você tanto comenta? Acontece que, há mais ou menos uns 40 anos atrás Ser pastor era sinônimo de idoneidade, honestidade, vida exemplar Hoje não mais Me lembro até quando eu fui fazer minha primeira compra Numa loja, em São Francisco E o dono da loja olhou pra mim e disse Você é filho de quem? Ah, eu sou filho do seu Adilson, ele é pastor da igreja Batista Opa! Tudo que ele precisar aí Tem crédito na casa Era sinônimo de honestidade Hoje Se um pastor vai fazer uma compra e a pessoa vê que é pastor Principalmente se for esses malafaia da vida, esses bichos macedos Posso citar, não tenho medo, não, porque é verdade Todo pastor que recebe ou usurpa dinheiro Em troca de entregar uma mensagem de amor, de fé, de esperança Pra mim é safado Você falou que é o melhor negócio do mundo, é verdade? Que é um post seu que tem no Facebook É o melhor negócio do mundo porque você não paga imposto Você está isento de impostos Você e eu, nós podemos juntar E vende uma coisa que a gente não pode ver, que é a fé, né? É tão fácil, você vende um produto que é, não é palpável E se não der certo, a culpa é tua, porque você não teve fé A pessoa vai, contribui na tua igreja, paga o dízimo Não é mais contribuir, é pagar o dízimo Porque tem igreja que tem até carnezinho pra pagar no banco Se não pagar, vai pro Serasa Tem até maquininha agora É, tem até maquininha, você passa o cartão da tua oferta Então, é rentável Você não tem impostos a pagar, você está livre Você não é taxado Podemos fazer uma igreja agora mesmo Cria um nome, está feito É uma empresa E a empresa, porque tem CNPJ, isenta de impostos E Deus, pra você, Zezas, você também comenta muito sobre isso Que até você gostaria que o amor ao próximo Ploriferasse, que fosse a grande A grande Premissa Premissa Exatamente Eu cheguei a um ponto na minha vida Em que posso dizer Firmemente De certeza Que eu não preciso de Deus algum Pra ser uma boa pessoa Não preciso de fé e de religião alguma É só uma questão de escolha Você pode escolher ser uma boa pessoa Não precisa de um Deus De uma religião De uma igreja Escolha você ser uma pessoa boa Porque todo aquele que depende Unicamente De uma fé Pra ser boa pessoa Boa pessoa não é Porque a pessoa hoje Os seres humanos Eles Principalmente aqueles mais fanáticos Por uma crença Que ficam se pendurando Nesta fé inútil O faz porque quer um galardão No final da sua vida Os evangélicos Hoje Sempre disseram Ganhe mais uma alma Para Cristo Porque assim Você terá mais uma pedra Preciosa na sua coroa Lá no céu Poxa Então Eles já estão ensinando A vareza Você está querendo Prêmio Por ser uma boa pessoa Então Você está comprando Um prêmio Pelo seu comportamento Você não está fazendo isso Porque você Quer ser boa pessoa Você poderia dizer Que o ser humano Então é tão egoísta Que espera recompensa Em outra vida Para poder fazer o bem nessa Você matou a charada É justamente isso Se a pessoa quer ser boa Ela é Se ela não quer ser boa Não precisa esperar Uma recompensa Em outra vida Não Não há necessidade De um prêmio Ajudar as pessoas Devia ser uma premissa Da humanidade inteira O amor ao próximo É, Zé Mais alguma coisa Para finalizar? Não Amem-se a si mesmos Amem aos outros E vivam bem Ok Eu fico por aqui Mostrando Agradecendo o Didi Ao Caio Yamaguchi Que cedeu gentilmente Nas dependências Aqui do Didi Eu volto semana que vem Com mais um Estilo de Vida Ok? Até lá Boa noite a todos Bem-vindos a mais um Estilo de Vida Hoje aqui no Didi Roubando um pouquinho O cenário do nosso amigo Caio Yamaguchi Que cedeu Com todo carinho Para a gente Comigo o Ezra Felício Que trabalhou comigo Na Rádio Cultura 91 FM Boa noite Ezra Boa noite Tudo bom? Foi um tempinho bom Digamos que Joinville estava Ploriferando Estava crescendo Em termos de FM De rádio De música Né Ezra? Olha Foi um tempo Que deixou saudades Eu gostei muito De ter trabalhado Na 91 FM Quando se chamava Pelo nome original Rádio Cultura FM Isso foi Eu comecei na rádio Em 88 Você já estava No ar ou não? Olha Eu saí de lá Em 91 Em março de 91 Na 91 FM Saiu em 91 Justamente Tanto é que Quando foi a passagem De ano Eu disse A partir de hoje Quando você assinar Um cheque Olhar no calendário Você vai lembrar Da 91 E tu tem ainda O vozeirão de rádio Você tem um estúdio Por sinal Sim Tenho um estúdio Mini Estúdio Limitada E como é que está Esse trabalho Foi influenciado Pelo trabalho Na rádio Wesley Sempre foi Rádio é razão De tudo Sempre Comecei Em rádio Aos 15 anos De idade E só parei Depois que eu Comecei com O meu estúdio E vi que não Dava mais tempo E aliás O estúdio Me trata Muito melhor Do que uma rádio Hoje em dia Trataria É devido A preferência Dos clientes O carinho A atenção E tem escolhido Bastante as nossas produções É uma empresa sua Digamos também Hoje não mais só minha Tem o filho André Que ele é fotógrafo Ele é sócio Da empresa também E o filho mais velho É funcionário Ah então Está tudo em família Essas a gente Eu fazia Naquela época A gente começou Com o Rock Alternative Você lembra muito bem Eu o Pierre Porto Depois veio o Morango Serginho Salvas Fazia a técnica Eu também fazia As músicas Né Era o Programador Programador Isso Esqueci até a palavra Moçada Era o programador O que você achava Você não era muito fã De polícia Aquelas coisas Você sempre queria mais O convencional Ou você gostava Desse lado meu Lá do roqueiro Lá do B Digamos assim Pink Floyd Tinha umas coisas Que rolava né Sim Era o que eu mais gostava Eu sempre gostei De música boa Não importa o gênero Música Música de verdade Algumas músicas Eram pra mim Como gosto pessoal Um tanto que irritantes Outras Descia como mel Uma delícia Então ouvir Algumas programações Que você fazia Era sensacional Isso foi 89 Foi mais ou menos 88 e 89 Uma boa época né Uma época sensacional Época de músicas boas né Pois é digamos Eu falo sempre Que foi a melhor década Que existiu em termos De música Tanto internacional Quanto nacional É lógico Que tem muita coisa boa Dos anos 50 60 70 Mas já anos 90 Pra frente Me perdoe cara Não me apetece muito Se você Entrar no meu carro agora E ligar O som Você vai ouvir músicas Só dos anos 80 a 90 Não existe pra você O que Ou você não Não se adaptou Não gosta Dos estilos Que tá rolando aí Sertanejo Funk Não 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 vai Não vai Não tem o tempero Não tem Eu gosto mais Daquele estilo Respeito quem gosta Das músicas mais atuais Tem músicas boas Nacionais Internacionais Mas não são tão belas Como as De 80 e 90 Não são Por que você acredita Que mudou muito isso Devido a Eu falo particularmente Que é uma questão de cultura Mas também existe a coisa Do produtor cultural Que é aquele que quer o dinheiro fácil Que quer atingir as pessoas Com facilidade Seria isso? Comércio Comércio né? Comércio Apenas comércio Antes a gente tinha mais músicas Arte Hoje nós temos músicas Comerciais Tudo que as músicas As melhores dos anos Anos pra cá Anteriores Só foram sertanejo Pagode Não tem nada de MPB Nada de música Nacional mesmo Assim né? Naquele estilo antigo Exatamente Tanto é que se você vê hoje Assiste qualquer canal Que tenha videoclipe MTV Ou Semelhantes Você vai ver músicas Que são vendidas E não oferecidas Ao público Uma arte Você está comprando Um produto E ela não dura Muito tempo E qual é a trilha Que você usa lá Basicamente no seu trabalho? Quando você vai fazer Um casamento? Qual as músicas Que você mais usa Mais utiliza? Bom As trilhas hoje Elas são Tocadas ao vivo Por músicos Contratados pelos noivos Quando filmamos O casamento E E O nome pra isso né? São trilhas Compostas É isso? Não As trilhas Compostas Eu uso Pra fazer os comerciais Que são produzidos No estúdio Sim Essas são músicas Exclusivas Só pra aquele comercial né? Só pra aquele comercial Com direito exclusivo De uso daquele cliente Eu trabalhei na MP Audio Com o Paulinho Então eu aprendi Algumas coisas Mas faz muito tempo já Mas o Paulinho É um monstro Ele sabe Tudo de música Eu simplesmente Revenencio O talento musical Desse cara Eu tive o prazer Trabalhar com ele Um, dois anos Nos anos 90 E agradeço muito Porque aprendi muito Com ele também Eu perto dele Eu não sou nada E se falando de música Eu não discuto música Com o Paulinho Não O Paulinho Garcia Um grande abraço Mas o estúdio Como é que está o trabalho? Como é que está a demanda? Ah, está indo muito bem Muito bem Estamos progredindo dia a dia Em termos de tecnologia A gente tem sempre A última versão do software Todos originais Que eu sempre aconselho Os meus amigos Os meus amigos Que tem estúdio Tenham softwares originais Os clientes procuram Pela excelência Pela dedicação Pela qualidade Pela qualidade Hoje Poucos estúdios Usam mesa de som Estão usando mais placas De captura de áudio digital Com conexão USB Direto no note Assim ou não? Não importa Se é notebook Se você tem um bom notebook Ou se você tem um desktop Sim É só conectar Usar no software Que você mais se adapta E usar o talento Você usa uma mesa de som Normal? Não uso mais Não usa mais? Não, não uso mais Só uma placa mesmo Só uma placa A mesa de som Que tem lá De 32 canais Está lá só para inglês ver Porque não se usa mais Não tem mais utilidade? Não tem mais utilidade As mesas de som São mais usadas hoje Para bandas Conjuntos Shows ao vivo Pois é Engraçado, né? Eu te pergunto Esses estúdios hoje Vocês trabalham também Com câmeras Tá? Sim Essas câmeras são Essas Nós temos duas aqui, né? Você está vendo Você até comentou com o floco Qual que vocês mais usam? DSLR, né? A Canon 5D Mark II A 6D Que elas além de fotografar Elas também filmam E com uma qualidade Uma qualidade digital Excelente, né? Excelente Não há o que discutir Essas No segundo bloco Eu quero falar com você Sobre uns assuntos Que me trouxe Particularmente Você além de ser um grande amigo Queria contar essa história Nossa De rádio Mas os seus posts Que você coloca no Facebook Polêmicos Que eu quero conversar com você No segundo bloco Sobre o amor ao próximo Sobre Deus Sobre Jesus E tudo mais Sobre a teologia Que você tanto estudou Perfeito Vamos conversar Com prazer Ok Daqui a pouco Então no segundo bloco Eu volto com o Ezra Aqui direto do DJ Ok? Estilo de vida Estilo de vida No segundo bloco Aqui com o Ezra Felício Diretamente do DJ Steakhouse É steak ou steak? Steak Depende Se é inglês, americano Se é australiano Se é britânico Aqui é australiano Como é que faz então? A Austrália é uma colônia britânica Então eles falam Eles puxam mais Com o sotaque Inglês mesmo Da Inglaterra Então steak Falando nisso Só pra finalizar o primeiro bloco Rock alternativo Pierre, morango Serginho A gente fez muita coisa nessa cidade Você sempre acompanhou O nosso trabalho Bom, Serginho Fantástico É um Nossa O veinho continua tocando Ele é Nossa Uma vez a gente estava Conversando lá no 91 Levei meu violão E falei Serginho Fina aí pra mim Ele tirou um Star Way to Heaven Com uma sensibilidade tão grande Que até hoje eu lembro E tem mais uma né O Serginho deve saber Que pra tirar o solo De ondas e imagens Do invasão básica No estúdio Quando tu foi gravar o LEP Ele demorou umas duas Três horas Quer dizer Star Way to Heaven Que é muito mais difícil Tu tira fácil Poesas Essa eu vou te cobrar Serginho Lembrando de outras coisas Mais alguma lembrança Pra nós finalizar esse assunto De rádio? É De rock alternativo De rádio De você Olha Escreveríamos um livro Escreveríamos um livro Do tamanho Do tamanho O Jota Martins Esqueciam de falar do Jota Né? O Jota Martins Foi o cara Que me Como é que eu vou te dizer Me lançou no mundo FM De uma maneira surpreendente Ele acreditou Que eu podia fazer FM E era um sonho meu Na época que eu estava Em Jaraguá do Sul Na RJ Eu era DJ também No Botafogo Fiquei lá com o Serginho também Nossa Osman Lincoln Pierre Porto Jota Martins Tony Camargo Tony Camargo O Tony já era da floresta Sim, da floresta Vander Outro monstro Betão Já estava tudo na floresta Quer dizer Era uma briguinha saudável Né Carlos Porque só tinha gente boa Eu adorava aquela competição Isso não existe mais Black Eagle Rock Alternativo Mas tudo na paz Eu adorava Black Eagle E o Rock Alternativo Na minha casa Então Era uma delícia Aquilo lá não existe nada igual E duvido que irá se repetir Você, Edras É filho de pastores É isso? De um pastor De um pastor Ele foi pastor por muitos anos Você então conviveu muito Com o pessoal evangélico É isso? Desde que eu me entendo por gente E nada contra De repente Cair na rádio Cair no Rock and Roll Ser locutor Ser DJ Não, teve uma polêmica Quando eu estava em Jaraguá Que quando eu fui transferido Para lá Eu ainda pertencia Era membro da igreja Batista E o pastor lá Que me recebeu Com uma carta de recomendação Do meu pai Que era pastor Me apresentando àquela igreja Certo dia O pastor disse Que eu estava Num ambiente Impróprio Para um cristão Trabalhar Numa emissora de rádio Aí eu disse Mas pastor Qual é o problema Se trabalhar em rádio É tão ruim assim Por que o senhor Vem fazer o seu programa Aqui na rádio Nesse ambiente ruim Que ele tinha um programa Na rádio O senhor entrou em contradição Agora Ah, mas não é digno De um cristão Então tá bom Se o senhor pagar O que a rádio me paga E me deu um trabalho Para fazer que não seja Assim tão indigno Eu faço Que tal uma rádio evangélica E naquele tempo Não tinha Não tinha Aí o que ele fez Ficou de cara feia Comigo um bom tempo É Disse que não era Benquisto na igreja E me expulsou Você Foi fazer teologia Depois Como foi a sequência Sua Bom, eu já tinha feito Estudo bíblico Desde criança Quando eu era Estava aprendendo A andar Meu pai já estava No seminário Então ele estava Fazendo curso de pastor E eu acompanhei O estudo do meu pai Mais tarde É Quando ele resolveu Se aprimorar E pegar O estudo profundo Da bíblia Traduzida do grego E do hebraico As originais, né? As originais E Para ler aquela bíblia Tinha que ter um rabino Alguém que entendesse O idioma Porque é realmente Impossível Você pegar um livro Daquele que se lê De trás para frente É A vida da igreja Judaica, né? Sim, é impossível Você não consegue Entender aquilo ali É uma escrita Totalmente Estranha É difícil Mas é impossível Tem que alguém Ler para você Traduzir Você tem que acreditar Que aquilo que está Sendo lido para você É o que está escrito E quem escreveu isso? Há muitos escritores A bíblia já teve Centenas e centenas De cópias e traduções Ela já foi lida E apregoada Em toda a terra habitada Toda Tanto é que Os testemunhos de Jeová Com quem eu estudei Durante dois anos Dizem que Assim que A bíblia e a palavra Foram apregoada Em toda a terra habitada Está próximo o fim Mas eles não dizem O fim do que Para você O que seria esse fim? Ah, assim como Está escrito Em várias Predições Nostradamus Os Maias É um fim De sistema De coisas Não tem nada a ver Com o fim do planeta Explosão do planeta Explosão do globo Não, não Isso é Isso é a história da carochinha Isso é besteira Você fala em histórias Da carochinha Em seus posts no Facebook Em relação ao Primeiro livro Que é Gênesis Por quê? Porque é um livro Muito mal escrito E não faz sentido algum Tanto é que Como está escrito Que o Deus Criou o ser humano Fazendo uma estátua de barro Pensa Uma estátua de barro Sendo esculpida Por um artífice E depois ele vai ali Sopra nas narinas Da estátua E ela já sai andando Pensando Sabendo o nome De todos os animais E falando em hebraico Que segundo os escritos Ou o aramaico É a língua do criador De todas as coisas Poxa Que legal isso, né? E logo em seguida Ele acha que o cara Está sozinho E resolve Diz que não é bom Que o homem Viva só E diz Que vai fazer uma mulher Para ele Vamos fazer uma companheira Para ele Depois de ter dito Façamos o homem Imagem e semelhança Já tem até uma própria Contradição Que não é só ele Que está sozinho ali Façamos Nós Então tem mais alguém Então tem mais alguém E Elohim Em hebraico Significa Deus Ex e não um Deus Você comenta Desculpa Para ser companheira Para ser companheira E a fumaça E a fumaça Não subiu aos céus Aí ele ficou bravo Matou o Caim De inveja Nem de raiva Porque Deus aceitou Tua oferta E a minha não Ficaram três seres Na terra O Adão A Eva E o Caim Deus bravo Com a situação Porque matou O irmão Colocou um sinal Na fronte do cara Para que todos O reconhecessem No planeta Como o primeiro assassino E que todos Deviam se apartar dele Mas espere um pouco Todos Quem Se só tinha o pai A mãe E ele Na terra E depois a história Pula para uma parte Dizendo que Deus o expulsou Da terra Do seu pai Adão E ele habitou Numa terra Chamada Nod Já tinha até nome E lá teve filhos e filhas Com quem É de se pensar É de se pensar É polêmico Aí vem Os mestres antigos E dizem Ah mas Adão E Eva Tiveram mais filhos Espera aí Mesmo o sinal Na fronte do Caim Não era para Que as pessoas Se apartassem dele Porque era o primeiro assassino Então essas pessoas Incorreram em erro Então seria até Um incesto Irmãs De Caim Coabitarem com ele E ter filhos Não sairiam defeituosos Como acontece Geralmente hoje Então há uma Contradição muito grande E há um salto Também muito interessante No tempo Se pensarmos A partir do momento Em que Deus destruiu Todo mundo Só deixou Noé E a família Dentro de uma arca A arca Sentou Depois do dilúvio Saiu a família De Noé E povoou a terra Legal Nasceram Chineses Deles Astecas Os hindus Os pigmeus O povo australianos Aborígenes Que tem uma formação Óssea Facial Muito diferente Da nossa São todos Filhos de Noé Você responde No terceiro bloco Daqui a pouco Volta Estão mostrando o estilo de vida Direto do Didi Com o estilo de vida E as mais felices Comigo Aqui hoje Ok Tchau Tchau